Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém honorários arbitrados por equidade em ação para liberar gravame hipotecário. Honorários advocatícios representam a remuneração que os advogados recebem quando prestam algum serviço jurídico. Quando uma parte perde o processo, ela precisa pagar os custos para a parte vencedora. Nesse caso, a verba ganha o nome de honorários de sucumbência. E existe ainda os honorários por equidade, como explica o advogado Tiago de Pádua. O artigo 85 do Código de Processo Civil, ele é um artigo que estabelece as regras, o mínimo e o máximo dos valores, em regra mínimo de 10% e máximo de 20% da condenação e quando não houver condenação, estabelece o valor da causa. E se a causa não houver um valor mensurável, ou se o valor da causa foi inestimável, ou se for muito baixo. Então, essa remuneração do advogado lida-se, nesse caso, com uma forma diferente. Ela vem, então, por equidade, permitindo que o magistrado possa, ele, então, fazer o arbitramento, enquanto estabelecer um valor. Então, isso é o honorário por equidade. Em Brasília, a Justiça fixou os honorários advocatícios pelo critério da equidade, em ação que pedia a baixa de gravame para liberar um imóvel da hipoteca, pois a dívida já tinha sido quitada pela proprietária. Na ocasião, o juízo de primeiro grau definiu os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa. Ao julgar a apelação da empresa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que a verba sucumbencial deveria ser arbitrada por equidade. Diante da fixação dos honorários em R$ 1.500, as advogadas que atuaram em favor da autora da ação recorreram ao STJ. Elas alegaram a existência de proveito econômico correspondente ao valor do imóvel, visto que sua livre fruição seria consequência da baixa hipoteca. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. A relatora, ministra Nancy Andrigui, destacou que a fixação dos honorários por equidade na hipótese analisada é adequada, uma vez que não há condenação, o proveito econômico não é mensurável e o preço do imóvel não serve de parâmetro para estabelecer o valor da causa.